Mascotes são muito fofinhos, eu sei. Algumas pessoas têm cãezinhos caramelos, outras gatinhos peludos. Eu tenho o melhor de todos. Spike no like. Oh my goodness. Ele não faz sujeira nenhuma e se alimenta só do like de vocês. É melhor deixar o like agora, pra ele ficar forte e saudável. Mas o que eu não contei pra vocês é que no meu tempo livre eu cuido de outros mascotes. Dragões. Tá, deixa eu contar essa aventura desde o início pra vocês. Dragomania. A lenda. A lenda do mundo incrível de magia e de muitos dragões, clã. Nós vamos começar essa aventura junto. E tem uma tal de Arya que vai nos dar umas dicas. Falando em dica, eu já vou dar uma pra vocês. O Dragon City possui mais de 850 dragões. E quem baixar o game com o link que tá aqui na descrição, já vai ganhar o dragão Agave. Que dragão fofinho, clã. Baixem o game com o link que tá na descrição. Pra nós começarmos essa aventura juntos. Boas-vindas. Ótimo que esteja aqui. Nós estamos desesperados atrás de treinadores de dragões. Deixa eu te mostrar o lugar. Eu, eu quero ser muito um treinador. Ok. Olha só. Este ovo de dragão está prestes a chocar. Meu Deus do céu. Que tipo de dragão que vai nascer desse ovo, meu filho? Ok. Ovo fica chacoalhando. Dragões são criaturas místicas. Toque ou arraste pra quebrar o ovo. Deixa comigo. Deixa comigo, Arya. Vamos quebrar isso aqui. É mais difícil do que eu pensar quebrar um ovo de dragão. Choca logo, dragão. Ai. Que coisa fofinha. Aí está você. Um bebê dragão. Uau. Ai. Eu adorei ele. Ok. A gente tem que colocar esse bebê dragão num lugar no seu habitat natural. Um vulcão parece ser um lugar muito bom pra um dragão flamejante. É. Um dragão de fogo parece ser muito feliz num vulcão. Que bom que ele gostou do habitat dele. A gente também pode alimentar o nosso dragão. É. Ele tem que ficar forte. E eles gostam muito de frutas suculentas. Então vamos dar fruta pra ele. Vai, dragão. Come isso aí, meu filho. Come tudo. Fica forte. Cresça e fica... Rapaz, ele está crescendo. Ele está crescendo mais rápido do que... O maluco já está grandão. Agora que o nosso dragão cresceu, parece que a gente precisa de mais espaço. Construir um novo habitat pra abrigar mais dragões. Até porque eu não quero ter apenas um dragão. Quero ter vários. Vamos construir um habitat de vento. É. Eu acho que seria maneiro deixar esse habitat de vento aqui. Ok. Foram 500 moedas de ouro, clã. Foram moedas pra caramba. Beleza. Temos um habitat de vento e alcançamos o nível de XP2 aqui no meu território de dragões. Uau. Sentiu esse vento soprando? Esse é o local perfeito para um dragão de vento. Realmente. Tá uma ventania agora. Vamos botar mais um ovo pra chocar, então? Vamos colocar. Por 200 moedas, a gente compra um dragão de vento. Maneiro, clã. Esse dragão de vento vai fazer com que a nossa vila seja uma vila ainda mais poderosa. Ok. Lembre-se. Dragões só podem ser colocados em um habitat que corresponde a eles. Ok. Eu só vou poder colocar esse dragão de vento no lugar que tem vento. Muito bem. Vamos cultivar um pouco de comida para esses animais famintos. Quanto mais dragões eu tenho, mais comida eu preciso. Então vamos construir uma fazenda. Eu acho que é o melhor lugar pra se conseguir alimento. Por mil moedas de ouro, a gente constrói uma fazenda. Que fazenda magnífica. Ok. Ela tá aí, meu. Ok. A nossa fazenda já tá de pé. Fazendas são onde treinadores de dragões cultivam alimentos para os seus dragões. Vamos cultivar cereja espinhosa. Eu não sabia que dragão gostava de cereja, clã. Lucão também é cultura. Legal. Essa comida é suficiente para subir o nível do seu dragão. Então a gente vai alimentar o meu dragão de vento com muita cereja. Cereja espinhosa. Porque dragão não liga se a comida tem espinho, clã. A boca deles é tipo uma armadura de tão dura que é. Ok. Esse dragão tá muito... Tá muito do esfomeado. Haja comida. Foi todo o alimento e o nosso dragão de vento tá lindo. Ele é tipo um dragão serpente voador. Ai, eu achei ele muito gangsta, clã. Bom, a gente pode completar missões. Como, por exemplo, essa missão. Cruze um dragão de vento com um dragão de fogo. E eu recebo 500 moedas de ouro e 5 cerejas espinhentas. Ok. Parece que essa é a caverna do amor. Tem um coração ali em cima, pelo visto. E aqui é onde os dragões... Ele... Meu Deus do céu. É uma cena muito louca, mas... Aqui os dragões se amam muito, clã. Ok. E parece que esses dragões estão se amando aqui. O que que tá acontecendo isso aqui? Isso aqui é doideira. O que que esses dragões tão fazendo aí, moleque? Tacando fogo um no outro? Isso aí não é amor, não. E um ovo nasce. A gente acabou de fazer um ovo de dragão aqui. Ai, cruze um dragão. Ganhamos ainda presentes, clã. Completamos a missão do amor dos dragões. E recebemos recompensas. Desbloqueamos o nível 3. Ganhamos até algumas joias. Você tá vendo aquele portal místico ali? Hora de passar por ele para obter mais ouro e comida. Ok, vamos passar por esse portal. Vamos cumprir a missão. Explore o outro lado do portal. Uma missão um pouco arriscada, eu diria. Mas eu tô aqui pra isso. Pra botar a minha vida em risco mesmo. Essas ilhas estão repletas de tesouros e aventuras. Eu quero ver que aventuras são essas. Nossa primeira batalha com os nossos dois dragões é contra um dragão de terra. E pra isso nós temos que atacar esse dragão de terra com todos os nossos poderes. Vamos lá. Pra atacar o dragão eu tenho que arrastar e soltar o elemento em cima do dragão. E o meu ataque vai se tornar um ataque brabo se eu fizer ele em cima da barrinha verde. Nossa, véi. Eu tirei muita vida do dragão. Vamos dar agora um ataque de fogo. Perfeito. Ah, ave maria. Ataque de vento. Perfeito. O dragão de terra não tem chance. O Lucão tem os dragões mais fortes do mundo. O que esse viking tá falando comigo, véi? Você achou que ganhou a garota? Eu não sou uma garota. Você vai me dar o código quando encontrar meu perigoso e fedorento irmão Olaf. Eu vou saber quem é teu irmão Olaf, rapaz. Eu sou o Lucão, o rei dos dragões. Quantas vezes eu vou ter que te dizer o código do dragão é uma lenda? Vikings. Parece que são surdos. Tá, eu tô um pouco curioso. O que é o código do dragão agora? Completamos a missão. Eu amo isso. Muitas recompensas e ouro. Ok, ótimo saque. Agora você sabe como usar o portal. É, agora a gente sabe usar esse portal. Ganhamos algumas recompensas. Acho que você vai se dar bem por conta própria agora. Mantenha sua toca de procreação e fazenda sempre atividade. Explore o portal, confira suas missões e recolha dragões incríveis. Também podemos voltar todos os dias pra recolher recompensas diárias. O que é maneiro. Qual é o seu nome? Meu nome aqui no Dragomania, Sirabá e Lucão. Seu nome foi alterado. E nós temos um dragão aqui pra chocar, clã. Mais um. É, o mundo dos dragões é um mundo que você precisa ter muita responsabilidade. Cuidar de um cachorro não é fácil. Imagina cuidar de um dragão. Vamos lá, que o nosso ovo tá rachando. Que dragão que é esse, véi? Olha, um dragão fumaça. É, é a mistura de um dragão de vento com um dragão de fogo. Faz sentido. Onde há fogo há fumaça. Onde há vento também. Ok, vamos posicionar ele aqui no habitat de fogo. Nosso dragão fumaça. Todo treinador de dragões deve conhecer bem sua própria coleção de dragões. Complete uma para ganhar prêmios legais. Colecione todos. Falando em colecionar todos os dragões. Eu... Tô levando isso muito a sério, clã. Coloquei uns diamantes e olha só como tá a minha vila de dragões. Caso dragão tem o seu habitat. É, inclusive esses dragões extremamente brabos, é. Dragões deuses. Olha só isso, clã. Eu tenho até um dragão Thor. Mano, esse aqui é o dragão Thor. O rabo dele é o Mijonir, o martelo do Thor. E a gente pode dar nome pros nossos dragões. De Thor, o nome dele vai se passar a ser chamado de caramelo. Esse aqui é um caramelo muito poderoso. E a minha vila tá muito linda, com muitos dragões extremamente poderosos. Mas, Lucão, o que é mais poderoso num dragão? Galera, eu deixei isso aqui pra fazer junto com vocês. Que é encantar os nossos dragões. Vocês podem ver que o Lucão aqui já tem três dragões no nível 30. A Lili, Miyake e o meu caramelo, que eu acabei de mudar o nome dele. E a gente vai gastar agora uma fortuna. E vamos colocar mais uma estrela no meu caramelo. Mano, a vida dele tá absurdamente alta. Foi pra 221 mil. Quanto mais dragões você vai ter na sua coleção, mais habitats você precisa pra colocar esses dragões. Habitat antigo, habitat sagrado, habitat lendário, de fogo, de terra. E também, é claro, uma cripta de dragões. Aqui eu posso colocar vários dragões pra descansar, o que é muito maneiro. Vocês podem ver que a minha ilha principal, ela já tá meio que lotada. E por isso, o Lucão aqui teve que comprar outras ilhas. Me desculpa, eu sou rica. Olha só, Clã, que legal. Eu já tenho essa ilha aqui do lado, que eu coloquei alguns habitats. Inclusive, um dos meus dragões mais poderosos tá aqui. Ele aqui, nível 30, Miyake, muito braba. E também acabei comprando esta ilha de magma. Bom, mas o que a gente gosta mesmo é de lutar contra outros dragões. E pra isso, a gente usa o nosso portal. Entramos no portal antigo e vamos à batalha. Pegando aqui no portal, vocês podem ver tantas batalhas que eu já fiz. Eu já tô liberando meio que o mapa inteiro, Clã. E tô bem longe, pra falar a verdade. A gente já tá aqui. Eu vou atacar esses dois dragões junto com vocês. E eu queria falar, os meus dragões são de poder 30. Porém, eles estão encantados. E o encantamento é muito brabo, mano. Deixa o meu dragão extremamente forte. Ó, o dragão dele não consegue nem fazer cóssega no meu, mano. Já vamos mandar esse aqui pra Nárnia. Volta, rapaz, volta. Uh, ficou com um daninho ainda, vai. Ficou um pouquinho de vida. Vamos pegar e vamos usar o meu caramelo. E aplicar um choque nesse dragão aqui. Boa. Ataque perfeito. 55 mil pontos. O que é muito. Vamos aplicar aqui. Levar esse dragãozão. Brabo. A mulher aqui. E agora a gente finaliza esse. Com todo o sucesso do mundo. Boa, Lucão. Depois que a gente finaliza os dragões. Vamos recolher nossos prêmios. Que é muita XP. Ouro. Ouro tá dando pra caramba aqui, véi. Agora a gente vai atacar um dragão-chefe. Esse dragão que tá protegendo um castelo. Vai ser interessante atacar esse corlote. Esse dragão muito brabo. Ok, clã. Vamos lá. Vamos atacar o dragão desse Duque Viking aqui. Que ele nunca mais vai se meter com o Lucão, tá bom? Nós vamos finalizar ele quebrando tudo, entendeu? Dando vapo nele. Ó. Vamos lá, moleque. Rapaz, cento... O quê? Esse dragão... Esse dragão deu cento e dezesseis mil de dano no meu dragão no meio. Tá. Deixa eu ver um ataque que seja super efetivo contra ele. Vamos. Ok. Isso aqui vai ser mais difícil do que eu imaginava. Vamos lá, meu dragão caramelo Thor. Aplique. Ok. Eu vou aplicar aqui esse ataque super efetivo. Tô conseguindo derrubar esse drag... Mas o quê? Ele derrubou um dragão... Mano, esse dragão-chefe é forte, cara. Vou aplicar aqui com o meu caramelo e finalizar ele. É isso. Pode fugir, seu cão. Pode fugir porque o Lucão é o melhor treinador de dragões da face da terra. Muito bom, mano. A gente ganhou muita XP. Caramba. E o pão pro nível 39. O que é muito bom. Ok. E liberamos mais uma ilha. Tá curioso pra saber o que tem nessa ilha? Então baixe agora o Dragon Mania. O Lucão tá deixando no primeiro link aqui na descrição. Eu tô me divertindo muito jogando esse game. Espero que vocês também. E é isso. Se curtiu, deixa o like. Se inscreve. Um abraço do Lucão. Fiquem com Deus, claro. Tchau.